Estamos aqui com a bancada Piauí ao vivo, já com a presença do deputado Flávio Nogueira, que é o presidente da executiva estadual do PDT e que está aqui para conversar conosco. Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidente. Obrigado pela sua vinda. Antes, porém, da nossa entrevista com o presidente Flávio, vamos já mostrar como é que foi a reunião hoje lá do PDT na sala das lideranças, da liderança do partido. Mas eu queria dizer o seguinte, fazer uma pergunta para os senhores. O atual prefeito de Picos, Padre Valmi, ele foi guindado ao cargo de prefeito porque o ex-prefeito Kleber foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Estou certo? Certo. Então ele foi escolhido vice do então prefeito Kleber, ganharam a eleição e hoje ele é o prefeito da cidade. Eles são amigos? Se dão bem? Se dão, vou até dar para você. Eu vou dizer por quê, porque a informação que eu tenho aqui é que todo mundo que vai, inclusive credor, procurar o prefeito lá, diz que ele diz que a prefeitura está quebrada, o Kleber Eulani deixou a prefeitura quebrada. Ele diz isso? Diz que ele diz. Deixou a prefeitura só um destroço. É ele e todos os secretários do Padre Valmi falam a mesma língua, parece que é uma coisa determinada para dizer que o ex-prefeito Kleber Eulani deixou a prefeitura acabada. Ou para não querer pagar a conta. Bom, ele não está pagando, aliás, ele não está pagando credores de todas as áreas. Não é para isso. E não paga justificando que é porque recebeu uma prefeitura quebrada do ex-prefeito Kleber Eulani. E o discurso não é de hoje, não. Pois é. 15 dias depois que o Padre Valmi assumiu, porque o Sr. Kleber Eulani preferiu ser conselheiro do tribunal e renunciou ao cargo de prefeito, o Padre Valmi e seus secretários já diziam que a prefeitura estava literalmente quebrada e que tinha sido quebrada na gestão do Kleber Eulani. O Kleber Eulani está dizendo direto agora que é uma voz só, uníssona, entre ele e os secretários lá. Isso, inclusive, vai inviabilizar a reeleição dele. Pois é, o que se sabe é que ele não vai ter condição nem de ser candidato. É verdade. E tais que vão pegar a prefeitura e entregar nas mãos do Gil Paraibano. De paraibano, exatamente. De bom beijada para o Gil Paraibano. O Gil Paraibano hoje está fortíssimo, né? O apoio que ele tem... Mas, rapaz, quando tem prefeito ruim, aquele que vem com antecessor pode ter sido até razoável. Se fica ótimo, porque diante do ruim, no comparativo fica bem demais. Não estou dizendo que Gil foi ruim ou bom ou razoável. O certo é que, comparativamente, pelo que se sabe, a prefeitura está chegando as mãos do Gil Paraibano inevitavelmente, né? E a vista do... Agora, Tô, isso aí é um discurso frágil, porque... De dizer que pegou a prefeitura quebrada. Demonstra a incompetência. É, e aquela história da ausência atrevida, né? É, porque o Alberto Silva deixou o Estado numa situação difícil e o Frente Aleto pegou e consertou. Pois é. Então o prefeito... Isso aí no segundo governo do Alberto Silva. No segundo governo, ele... No segundo. Gente. Então o prefeito está sendo incompetente mesmo. E se for verdade também. Está aí o veredito. Do que ele está dizendo isso? Sim, se ele tiver pego mesmo a prefeitura quebrada. Ah, sim. É, não sei. Mas, pelo menos, ele teria que ter um pouco de descrição. É, aí... Eu estou levando em consideração o fato de serviço e tal. Encontrou dificuldade. Olha, encontramos uma relativa dificuldade. Estamos com... Não, encontramos que foi a prefeitura quebrada. O Kleber quebrou a prefeitura. É o que ele tem dito lá, o padre. Olha, vamos ver aí como é que foi a reunião do PDT hoje pela manhã. O partido entende que deve buscar uma coligação. E, por isso, pretende se reunir com os pré-candidatos já estabelecidos. Eu prefiro fazer campanha no Piauí inteiro. Eu quero estar à disposição do partido, desde Cajueiro da Praia até Cristalândia, numa campanha para o partido no Piauí inteiro. Então seria difícil para mim, para o deputado Flávio, para o deputado Ziza, deixar a campanha estadual para fazer uma campanha aqui em Teresina nesse momento. Agora, temos que conversar com todos os pré-candidatos, já estão lançados, e saber qual é o que é melhor para o partido e qual é o melhor para os nossos vereadores. Os deputados Ziza Carvalho e Flávio Nogueira Filho também vão se envolver para a eleição dos candidatos a vereador do partido. Nós iremos trabalhar com metas, já que nós não teremos candidato a prefeito da capital, a meta é eleger o máximo possível de vereadores. Como já foi dito pelo deputado Robson, nós temos uma grande quantidade de pré-candidatos a vereador. Hoje, acredito que nós fazemos de dois a três, mas iremos ver qual partido que dará condições de a gente fazer uma boa coligação para aumentarmos esse número que a gente quer. Temos um problema do crescimento desordenado da cidade, e o melhor candidato certamente será aquele que pode agregar todos esses valores, essas políticas públicas, junto com o que preconiza o estatuto do PDT. Deputado Flávio, boa tarde mais uma vez, obrigado. Então o PDT ainda não decidiu a isso? Não poderia já ter decidido, por quê? Nós estamos, o PDT elegeu o mês de maio para ser o mês das conversações com os partidos. Isso é uma programação do partido. O partido primeiro se estruturou com os diretores do interior, com a chapa de vereador, e agora nós vamos agora, por exemplo, nós já temos candidaturas certas de prefeito em Ribeiro Gonçalves, Palmeiras, Floriano, Guimada Nova, Petânia, Francisco Aires, também em Arraial, e quase 30, ultrapassando a 30, nós achamos que vamos chegar a isso aí. No momento nós temos uns 15 de certeza, e nessa fase agora é a fase dos ajustes. E é exatamente isso que vamos fazer em Teresina. Nós tivemos essa reunião, o partido é muito programático, e além de tudo didático, e nós estamos primeiro hoje, conversamos com os três deputados estaduais, perguntamos quem quer ser candidato a prefeito, nenhum. Colocar em ata, para dizer que, ah, lá na frente, pode ser que, aí terá outra reunião. Mas, no momento, nenhum candidato, nenhum partido, nenhum dos seus principais líderes será candidato a prefeito Teresina. Eles alegaram, e eu também alego, de que estaremos no interior dando suporte, até porque vai ser muito pouco tempo, 45 dias, e os deslocamentos vão ser grandes, e teremos que nos dividir para estar atendendo a todos os nossos candidatos a prefeito, vice-vereadores. Feitosa, Pedro? Uma curiosidade aqui, nessa reunião, não tinha vereador, não? Isso é sequenciado. Primeiro, o que manda lá é o deputado estadual, até porque... Mas eleição é municipal, deputado. Eu sei, meu querido, mas todo partido tem um estatuto. Primeira culpa. O estatuto diz que indecide qualquer aliança... É indecida para baixo, né? É. Não tem... Qualquer aliança, qualquer aliança ou candidatura própria em capitais e com eleitores superiores a 100 mil, a 100 mil, é a regional que decide com o aval da nacional. Municipal não apita nada. Só obedece. É ouvida. É ouvida. Isso é o... Foi o velho Lenel Brizola que criou isso. E ninguém pode... Mas foi errado, porque a seleção municipal tinha que chamar os vereadores. Ah, mas isso aí é uma opinião... Desculpe a franqueza. É a sua opinião. O senhor Lenel Brizola fez errado a coisa. Foi isso. A seleção municipal tinha que chamar o municipal. Você é porque tem e pensa que o partido é municipal. O partido é nacional. Deputado, a eleição é municipal. Mas o partido é um partido nacional. Eu tenho que ter os dogmas do partido. Eu respeito cada um. Eu também pertenço. É porque a gente pensa que partido é municipal, não é? Eu não me lembro muito bem de o Lenel Brizola ter decidido isso, não. Mas eu quero fazer aqui outra pergunta. Essa história do PDT só querer se decidir daqui a alguns dias, isso aí não é para se valorizar, para valorizar o passe, para chegar no prefeito Firmino Filho, bem valorizar não. Só no prefeito? E ocupar espaço. Mas não tem outros candidatos, não. Não tem só o prefeito, não. O Robson está lá. Mas o Ziz, pelo discurso de lei, é contra o prefeito. Mas o Robson... O discurso do Ziz é contra o prefeito. Se valer aí a tese do deputado Flávio Nogueira, o Ziz é suplente. O Robson é... Ai, tem isso também lá. Não, porque diz que é a cúpula que decide. Então, o PDT não está se valorizando, não? Esse termo cúpula que usou é vocês aí da bancada. Eu nem falei cúpula. Não, alguém falou. Eu não falei cúpula. O Pedro falou. Não, foi ele aqui. Não foi eu, não. Não, não foi cúpula. Pera a fita aí que eu não falei. Tá gravado e a gente bota no ar. Eu sei eu, rapaz. Eu sei que eu falei. Eu sou mediador, você não ouviu o que você fala, eu estou ficando doido. Você falou a palavra cúpula. Eu sei que eu falei. Eu falei. Ah, tá aqui. Eu sei que eu falei. E o Pedro falou também. Eu falei. O deputado não falou. Eu estou dizendo que não foi eu, cúpula. Cúpula. Bom, mas aí ele perguntou se o PDT não está se valorizando. Pois é. Isso aí não é valorizado, não, o passe do PDT, não? O partido não precisa disso. Nós achamos o contrário. Nós achamos os valorizados. Entendeu? Nós sempre fomos assim. Na eleição estadual, nós fomos assim. Quantas vezes tivemos já dissidentes cerca da entrevista governador de outra achado. Não foi assim? Essa é a história do PDT. O PDT é aquele partido de coragem. Não tem medo de estar disputando a eleição. Perde ou ganha. O senhor foi... Entendeu? Então, quando a gente toma posição, está tomado. Está tomado. Agora, só para... Foi não. Desculpe. Foi não. Antes de tomar, temos que conversarmos. Ouvir as instâncias. Eu não posso. É ditador. Como é que você quer que eu faça? Eu sou ditador, caldino, o que você quer? Então, eu ouvi. E você não pode dizer que o Flávio Nogueira Júnior não tem voto em Teresina. Você não pode dizer que o Rob não tem voto em Teresina. Que o Zizio não tem, que eu não tenho. São os nossos votos, quantos votos não tem em Teresina? Não pode dizer isso. Eu tive 15 mil votos aqui dentro. O Flávio parece que teve 10. O Rob teve não sei quanto. O Zizio não sei quanto. Essa turma tem voto aqui dentro, rapaz. Tem que ser ouvido. Entendeu? É claro que o senhor... Agora, mas só um instantinho. O que nós queremos mesmo é estar trabalhando a eleição de vereador. O que ele fala de vereador, mas nós estamos preocupados com eles. Então, repita a pergunta. E eleger a chapa. Como é que essa reunião não tinha vereador? Repita a pergunta dele. Vai ter a reunião sequenciada com os vereadores. Qual foi a pergunta? Alguém aqui quer ser candidato a prefeito? Eu tenho que perguntar isso, rapaz. Porque os candidatos a vereador... A pergunta não tinha sentido. Primeiro, só ver se tem alguém que quer ser candidato a prefeito. Não, ninguém quer. Agora, vamos falar aqui da chapa profissional. Coloca-se em ata. Ninguém quer ser candidato. Os líderes do partido nenhum quer. Pronto. Deputado? Deputado é a primeira etapa. Agora, vou agora para os vereadores. Deputado, o senhor tem uma ligação indiscutível com o governador Wellington. O deputado Flávio, o seu filho, é secretário. O Ziza é secretário também, é do PDT. E o Robert Rios, claramente, hoje, defende o nome do prefeito Firmino. Mais uma vez, nós vamos ver o PDT saindo assim? A possibilidade? Não, não. Todo mundo já conhece o PDT. Toma as posições nas eleições para onde ele achar que deve ir. Por exemplo, lá atrás, expliquei aqui, nós houve uma eleição muito tempo atrás que ficou certo que o PDT teria ou uma vaga da Assembleia ou seria na chapa de suplente do Hélio Dias. Nada foi disso. Mas, por isso, rompeu-se. Porque foi decidido o partido. Não é porque era contra fulano e queria apoiar Ciclano, não. Entendeu? Então, é por isso que tem que ser conversado. Por etapas, por instâncias, por instâncias. É isso que nós queremos. Então, estou ouvindo como presidente, ouvir agora os deputados. Nós estamos marcando aí também com os candidatos a vereadores e depois com a executiva do partido. A executiva o quê? Municipal. E depois, na instância maior, que é o estadual e mandar o resultado disso para a nacional. De certo, nesse momento, é que o PDT não terá candidato a prefeito de Terezinha, não é isso? Já foi. Isso é favas contato. E havendo uma votação, o seu voto de Minerva, o senhor teria opção, uma preferência? Não, não pode. Tem sete candidatos a prefeito, tem sete? Sete? Tem sete. Eu não sei nem se esse sete... Eu vou mandar um nome aqui, você quer? Não, eu acho que daqui para lá não... Tem nome demais, deputado. Tem o doutor Pessoa, tem o Quenquem, vai sair o Silas. Evaldo Gomes. Evaldo Gomes, tem o Firmino Filho, tem o doutor Pessoa, o Quenquem, tem o Sete. Aí. O PDT teria alguma preferência? Não, tem preferência. É evidente que muitas pessoas lá dentro têm. O Rob deve ter a sua preferência. Tem partido que está fazendo sabatina com os candidatos. Eu devo ter a minha. O PSC hoje vai fazer com o doutor Pessoa. O vereador Anaria deve ter, mas vai ser o conjunto, né, que vai dizer que é para quem nós vamos apoiar. Entendeu? Por exemplo, não vou nem aqui perdendo tempo perguntar qual é a sua plataforma. Porque eu penso que todos são iguais. É saúde, é educação, essas coisas. O que é que ainda não? O que é que é? O que é que é uma... Que é a Cepisa Municipal. Que é a Cepisa Municipal. 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 Bingão Municipal. Um Bingão. Um Bingão Municipal. Um Bingão Municipal. Então, o que é que nós queremos? Qual será a melhor chapa para nós estar... A gente estar elegendo um bom número de vereadores. Quer dizer, pensando nos vereadores. Nos vereadores. Na melhor possibilidade para eles. Sim, é por isso. Aquela composição que vai favorecer mais. Pois não. Então, está obrigado pela sua vida. Porque às vezes um candidato tem um discurso melhor. Aí você tem que ver qual é o que tem o melhor discurso e que você possa acompanhar. Eu lhe falei. E quando é que o senhor reúne os vereadores? Qual é a próxima reunião? Quando vai ser? Está marcado ou ainda não? Está. Essa semana, no máximo, terça-feira, eu estarei falando. Então, eu pergunto aqui. O senhor foi sondado para ser secretário de governo? Secretário de governo, né? Não. E se for? O senhor o aceita? Eu nunca trabalhei com essa participadora. Deputado, o senhor não foi sondado pelo governador? Não. De jeito nenhum. Ninguém do governo? Ninguém do governo. O senhor não conversou sobre isso com ele? Sobre o quê? Sobre o governador. Sobre o secretário de governo. Sobre ser secretário de governo. De jeito nenhum. Pois é o que todo mundo está dizendo. É o que o senhor vai ser. Pois é. Pois, então... Obrigado pela sua vinda. Ok. Obrigado, obrigado. Está explicado aí. O PDT reuniu os deputados para perguntar. Quer ser prefeito alguém aqui? Não, não quero. Ah, então está bom. Nem ele. Nem ele próprio. O partido vai apoiar alguém. Podia, deputado Flávio, né? Obrigado, senhores. Boa tarde, senhores. Muito obrigado.